A gente vai escrever no livro agora Gente, que experiência mais fofinha E eu mostrei ontem um pouquinho Mas várias pessoas deixaram Mensagem aqui E é bem legal Acordamos aqui Agora são seis e meia E gente, foi uma experiência muito, muito legal Essa viagem inteira Foi uma experiência ótima Agora estamos indo aqui no banheiro Pra escovar o dente E aí pegar o carro E ir de volta pra Las Vegas Hoje vai ser A estrada mais longa que a gente vai pegar Porque a gente vai de volta pra Vegas Então a gente basicamente fez um círculo Nessa viagem Então de Vegas a gente foi pro Zion National Park Daí a gente foi pro Horseshoe Bend E também fez os passeios No Antelope Canyon Daí a gente veio pro Grand Canyon E vamos de volta pra Vegas Então é um círculo Todas as rotas eram tipo Duas horas e meia Uma da outra E aí hoje Quatro horas de volta pra Vegas E a gente vai parar pra pegar Café da manhã A estrada pro Arbembe, gente A gente ia ficar nesse lugar aqui Eles tem várias domas Mas a gente decidiu ficar lá Porque fica mais sozinho Gente, aqui é a Rota 66 Parte da rota, né Essa estrada corta de Chicago Até a Califórnia E eu já fui na parte de Chicago Onde começa E em Los Angeles Onde termina É bem legal Pedimos burritos nesse lugar aqui E vamos pegar café aqui do lado Gente, olha o tamanho grande Isso daqui é gigante Mas a gente vai aqui E eles tem várias Tipos de café Gente, essa parte da Rota 66 É muito fofinha É bem histórica essa parte Sabe? As outras vezes que eu fui Eu fui Quando eu fui em Los Angeles e Chicago Não era assim Histórica Gente, olha o tamanho desse burrito Tamanho da minha mão Vamos passar por um lugar agora Que chama Hoover Dam Que é bem famoso aqui Nesse lado dos Estados Unidos E vocês vão ver Passamos aqui pelo ponto de segurança Foi bem tranquilo assim Rapidinho Eles só perguntaram se tinha arma Droga no carro A gente falou que não Aí mandaram passar E não pagou nada A gente vai parar aqui Chegamos aqui Estacionamos o carro de graça também E tem essa subida Agora tá 100 Fahrenheit aqui E a continha é Fahrenheit menos 30 Dividido por 2 Então 35 graus Celsius Agora a gente tá no topo Da montanha E ali tá o Dam Ó, essa ponte é assim, ó E cruza muito grande E é por conta dessa ponte Que a cidade de Las Vegas É a cidade de Las Vegas Como a gente conhece Porque os trabalhadores daqui Precisavam de um lugar pra, tipo, relaxar Ir num bar Enfim E aí a cidade de Vegas Virou uma atração pros trabalhadores daqui Chegamos em Las Vegas E agora a gente vai pra aquela Pra aquele sinal, sabe? Que fala Welcome to Las Vegas O primeiro dia Que a gente tava aqui em Vegas A gente passou uma noite, né Em Vegas Mas não deu tempo De ir nessa placa Porque essa placa É longe de tudo, gente Não é, tipo, assim Onde tem a avenida principal Onde tem todos os hotéis E também não é lá No centro da cidade É, tipo, antes É quando você entra E você vem, assim, pela estrada Do Grand Canyon E aí você passa por aquela placa Achamos a placa Tá aqui atrás, ó Não sei se dá pra ver ainda Mas tem um lugar Pra estacionar na frente Que na verdade A gente passou A gente não viu Aí agora a gente tá fazendo A volta de novo Pra parar lá E é de graça por um tempo Agora é uma e meia E a gente encontrou O lugar pra parar de boas É uma quinta também, né Acho que no final de semana É mais cheio Agora a gente parou Nesse negócio gigante Que falou que é Hall of Fame A pinball Gente, olha esse lugar Se você gosta de pinball Esse é o lugar Tem tipo tudo Quanto é tipo de pinball Que loucura Gente, eu não tava dando nada Pra esse lugar Mas é bem legal Até acabei de jogar um jogo É bem da hora A gente trocou essas moedinhas Numa máquina que tem ali Aí você coloca o dinheiro E pega as moedas Pra colocar aqui Normalmente os 50 centavos A um dólar Agora estamos indo Pra loja Trato Feito Que é aquela loja Que as pessoas Vem e vendem coisas pra eles E eles compram Tem uma história aqui Que o povo fala Em Vegas Que tem muita gente Que aposta tanto dinheiro Que eles não tem mais dinheiro Pra apostar E tipo, é um vício, né E aí eles vão lá E vendem coisas Tipo assim Bolsa Tênis Tem gente descalça Nos cassinos Então tipo assim Tem muito dessas lojinhas Que compra, sabe? Ai, compra qualquer coisa Por dinheiro Porque tem gente Que aposta tudo Viemos aqui Tem estacionamento de graça E vamos entrar ali Gente, que legal É igualzinho do show Aquela loja Olha Gente, olha as coisas Que eles têm Camisa do Pelé Que da hora Agora daqui A gente tá indo Pra Fremont Experience Que é uma rua Que tem tipo Várias coisas que falam Que é a antiga Las Vegas E aí só 4 minutos Daqui dirigindo Eu achei que ia ser pior Vem de carro pra Vegas Mas tipo assim No primeiro dia Que a gente tava aqui Da viagem A gente parou No resort Que a gente tava No hotel, né A gente teve que pagar Mas teve um desconto Por a gente estar no hotel E agora Pra vir aqui Nesses outros lugares Tipo, esse daqui Foi de boa De achar Especialmente de graça Mas Tirando isso Você consegue Pela avenida Principal de Vegas Se movimentar Com o air train Que eles têm Então é um trem aéreo Que é bem de boas Pra movimentar E acho que é 5 É bem baratinho E dá pra você ir Pra qualquer lugar Da avenida principal Então não Necessita de carro Aqui em Vegas A gente dirigiu Na frente da Fremont Stream Mas parecia Sei lá A gente não queria Passar tempo lá Sabe? A gente achou Que a avenida principal De Las Vegas É mais movimentada E mais bonita E mais coisas E a gente vai voltar Naquele Oyo Que é aquele cassino Que a gente Apostou E eles têm Mão mais Barata Tipo assim Pra apostar Tem alguns cassinos Por exemplo O MGM Que você só pode jogar Com 25 dólares Pra cima Nesse Você tem Mesas com 1 dólar Pra cima Então tipo É muito mais barato E você não perde Tanto dinheiro Sabe? Então a gente Vai lá Porque a gente Amou jogar Blackjack E eu acho Que eu vou jogar Roleta Lá também E galera Eu preciso Recuperar Meus 15 dólares Que eu perdi Estamos de volta Aqui Gente Olha que legal Gente Fui jogar Blackjack De novo Aí eu Eu coloquei 10 dólares Aí eu subi Pra 18 E aí eu fui jogar Roleta Roleta E aí eu perdi Não Eu perdi um pouco Aí eu voltei Pro Blackjack E perdi tudo Ou seja Ao todo Em Vegas Eu perdi 25 dólares O que tá bom Assim sabe? Porque eu fui ganhando E fui jogando Com aquele dinheiro E eu lembro Que o limite Que eu tinha colocado Era 50 no máximo Mas eu joguei 25 Mais Estamos aqui Nesse lugar Pra estacionar E tava marcando ali Que pra 4 horas São 12 dólares Então a gente achou barato A gente voltou aqui Pra aquela parte Que eu falei Que é a clássica Las Vegas Porque a gente fez A reserva Em um restaurante Pra comer Antes de ir Pro aeroporto Que parece bem mais A Times Square Do que a outra parte Olha que legal Agora viemos Nesse restaurante A gente vai pro aqui Pra comer E depois a gente vai Pro aeroporto Agora a gente tá indo Bem rápido Pegar o carro Porque a gente ainda Tem que deixar o carro E pegar o avião Hoje à noite Então é isso Tchau Las Vegas Ok gente 3 horas pro nosso voo E a gente tá colocando Gasolina O lugar pra derrubar O carro é aqui do lado E aí a gente tem que pegar Um ônibus Que aqui já é o aeroporto Mas como é grande Tem que pegar tipo Um ônibus Do próprio aeroporto Pra ir pro outro terminal Gente graças a Deus A linha da segurança Foi muito rápida Não tinha tipo assim Tinha quatro pessoas Na nossa frente Agora a gente tá indo Pro lounge E graças a Deus Também o lounge É bem no mesmo piso Do nosso terminal Então vai dar tempo de ir Acabou que nem conseguimos Entrar no lounge Porque tem fila de espera Gente Nossa eu tô muito cansada agora Mas a gente só chegou Duas horas antes Do nosso voo E agora a gente já tá esperando Há uma hora aqui E daqui a pouco Daqui a uma hora 45 minutos A gente já tem que ir Pro nosso portão Então a gente ainda tá esperando Aqui na frente do lounge Com a fé de Deus Que pelo menos vai dar pra entrar Ficar um pouquinho Entramos no lounge E tem várias comidinhas ali E tem um bar ali E sofás daquele lado Vai ficar aqui só meia horinha Eu já até me troquei No banheiro aqui fora E é isso Tem uns hambúrguers Macarrão Um sopa Eu amo essa sopa E tem umas saladas ali Gente, eu sei lá Onde é gigante Olha isso E tem um banheiro E chuveiro aqui dentro Precisamos entrar nesse metrô aqui Pra ir até os portões D Que é onde o nosso voo vai sair Gente, olha o aeroporto de Las Vegas Tem várias máquinas pra você ficar postando Tipo, é muito Agora vamos pegar o voo E decolar 5 da manhã Em Nova York Agora são 9 e meia Não 9 da noite aqui em Las Vegas Tem o fuso horário Mas são só 5 horas de voo Espero que vocês tenham gostado dessa viagem Assistam os outros vídeos de viagens aqui no canal E tem vários, vários vídeos Indo pra vários lugares Então até a próxima, gente Tchau Tchau